Matheus da Costa Meira entrou em um cinema em São Paulo em 1999 e atirou contra a plateia. Esquizofrênico, ficou conhecido como o atirador do shopping quando ceifou a vida de três pessoas e feriu outras quatro. Francisco da Rocha, mais conhecido como Chico Picadinho, tirou a vida de duas mulheres nos anos 1970 e pediu para ficar preso para sempre ou voltaria a matar. O vampiro de Niterói findou a história de 14 crianças no estado do Rio de Janeiro e o maníaco da Cantareira, quando saia de férias do hospital de custódia onde estava, matava crianças na Serra da Cantareira em São Paulo. O que todos esses nomes têm em comum? Todos estão hoje naquilo que mais se aproxima de uma prisão perpétua no Brasil. Foram transferidos do sistema prisional comum para o manicômio judiciário. Todas essas celebridades da loucura criminal e outros milhares de anônimos não menos perigosos serão todos soltos para as ruas, já que essas casas de manutenção dos presos com doença mental serão fechadas. Isso é bom para o Brasil? Confira com a doutora Rosângela Monteiro os detalhes dessa mudança que vai afetar a vida de todos nós, inclusive a sua. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente vai construindo esse canal que está sendo tão prazeroso. Para mim está sendo de um prazer absurdo estar com você, gravei o dia inteiro com você, está sendo muito bom. Gravaria todos os dias. Eu também. É um prazer fazer tudo e é muito legal ouvir as pessoas falando o quanto a gente ajuda no dia a dia, seja para passar por um momento difícil ou seja para entender um pouco mais de um todo. Incrível, não é, Beto? O alcance disso. Quando a gente faz com vontade, com amor. Então, vai além do crime. Eu acho que quando a gente comenta um crime específico, a gente sempre vai além. A gente discute o que está por trás, o comportamento, como fazer para não... Eu acho que isso que é importante, você não fica ali explorando só as curiosidades etc. daquele caso. Então, é legal, eu gosto disso. Nós dois, para quem não sabe, que está vendo esse especial agora, mas a Rosângela e eu gravamos hoje de manhã uma entrevista que vai ao ar em breve, um casão, não sei se já passou, não passou, não vou contar. Só quando passar, fizemos a live, terminamos a live e já estamos aqui fazendo manicômio. Até porque, como a gente meio que passeou pela live, acho que deu uma esquentada, e me deu até vontade de já conversar sobre isso. Eu não me canso, fazer o canal não me deixa cansado. É, também não a mim, Tote. E conversarmos nunca vai me deixar cansado. Rosângela, a gente está passando por um problema, eu acho, que é uma coisa que foi meio que colocado para nós, pessoas mais comuns, até durante a live que fizemos sobre o pai narcisista, que eu chamei de pai narcisista, você mostrou que lá, desde trás, já se falava sobre isso. Mas, para nós, pessoas comuns, fomos impactados com uma decisão, com ela abaixo, onde não haverá mais os manicômios judiciários. É, verdade. Para mim, que eu trabalho também, vou dizer, sou um trabalhador do crime, eu fiquei preocupado, eu falei, o que vai ser? Que decisão é essa? Desde quando se fala disso? O que acontece sobre esse final dos manicômios judiciários? Então, esse assunto, Beto, ele já roda há muito tempo pela humanidade. Um momento especial que isso foi discutido foi naquela grande greve de Paris, aquela manifestação incrível lá de 1968. A manifestação não era sobre isso. Mas, como falava sobre liberdade, entrou esse assunto. Foi o primeiro momento em que se colocou isso, frente às condições dos hospitais psiquiátricos, não era especialmente manicômio judiciário. Eram os hospitais psiquiátricos, e, evidentemente, engloba também os hospitais psiquiátricos judiciários. Então, já se questionou aquele modelão, e realmente era um modelo já antiquado, essa necessidade de liberdade do indivíduo, dele não ficar encarcerado, pacientes com transtornos mentais. Não estou falando daqueles que cometem crimes. A parte psiquiátrica mesmo. Então, essa discussão de alterar esse esquema da pessoa permanecer tanto tempo em um hospital psiquiátrico, já é uma discussão antiga. Quando eu entrei na faculdade, lá nos anos 70, isso era discutido constantemente. qual o problema com isso. E, realmente, o hospital psiquiátrico, se formos pesquisar ao longo da história da humanidade, é uma história de horrores. Lá no século XVIII, XIX, XVII, era algo realmente escabroso, porque a própria classe médica não entendia corretamente como acontece isso, como é que aquele indivíduo tem aquele comportamento, tem essa alteração total. Eles não compreendiam. Então, as técnicas eram brutais, as experiências eram horríveis. Faziam-se inúmeras experiências em cirurgia com o indivíduo acordado, abria a caixa craniana. Então, tem uma série de coisas absurdas, inclusive a lobotomia, que não é tão antiga assim. Isso até a década de 50, 60 do século passado foi muito utilizado. E a lobotomia, para vocês terem ideia, não tinha sentido, Beto, porque não trazia nenhum tipo de benefício para o paciente. Eu já comentei muitas vezes aqui dos lóbulos, lóbulo frontal, etc., e a importância do lóbulo frontal. A lobotomia foi uma técnica desenvolvida para, justamente, deliberadamente, o médico danificar essa região do lóbulo frontal. E quem acompanha aqui já sabe o tanto que eu falo da importância disso, porque é o nosso eu social, é o nosso senso crítico, é a nossa capacidade de avaliação de consequência, é como nós desenvolvemos mecanismos de viver socialmente, de negociar, porque a vida toda nós temos que ter esses atributos para você lidar com as suas dificuldades. E como é que nós estamos negociando essa capacidade, essa flexibilidade de lidar com a situação? Então, você imagina, você pegar o indivíduo, porque não tem sentido isso, e você deliberadamente ferir, machucar, macular essa região, o indivíduo vira um vegetal. Senta aqui, vai comer. Por que fizeram isso? Era indicado para quê? Exatamente, para aquelas pessoas difíceis. Então, o que acontece com o hospital psiquiátrico? Uma pessoa questionadora, Exatamente. Logotomia, ela é o famoso... Sim. Tudo chama, mas um zumbi social. Um zumbi social. O que acontece com os hospitais psiquiátricos? A coisa cresceu de uma maneira que pessoas que não deveriam estar ali, que efetivamente não tinham um transtorno mental, começaram a ser depositadas nesses hospitais. Então, nasci um filho com síndrome de Down. Acho que síndrome de Down foi uma das piores injustiças que aconteceu na humanidade, de famílias que não aceitavam, quando percebiam. A famosa... Vou falar um termo aqui que não se usa, que não é correto, mas ficou muito conhecido, como as crianças mongoloides. Por quê? Porque elas tinham a aparência... Mongólogos. É, dos mongólogos. Por quê? Porque o olhinho era puxado. Mas de uma forma negativa isso. é ruim, ofensiva você falar isso. É a síndrome de Down tratados como pessoas com deficiências severas, intelectuais, que não é o caso. Nós temos níveis de síndrome de Down, e hoje nós vemos que eles podem conviver em sociedade, trabalhar, estudar. Você imagina encarcerar uma pessoa dessa. A família não queria mais saber, porque, imagina, vou ter um filho desse para a sociedade. E pessoas, principalmente aquelas, muito bem socialmente, não queriam ter um filho assim. Então, qualquer tipo de deficiência, que poderia ser genética, coisa totalmente... Eram também jogados nesses hospitais. Então, a preocupação era legítima. Eu não vou dizer para você que não é legítima. Porque pessoas entravam lá, Beto, adolescentes, e morriam no hospital psiquiátrico. A família abandonava, porque era um sossego. Você imagina ter um familiar seu psicótico com uma esquizofrenia. As pessoas não sabiam direito ainda o que fazer. São pessoas difíceis de lidar. Quando entram no surto para sair, como é que você faz para lidar com isso? Pessoas agressivas, com elas mesmas, com os outros. Podem ter um comportamento extremamente agressivo. Então, as pessoas ficavam aliviadas. E aquilo ia perdurando, e as pessoas deixavam de visitar esses pacientes. E virou um depósito de pessoas que a sociedade não queria por perto. E também de pessoas que, como você falou, lobotemia, pessoas difíceis. Sim. E para pessoas gays... Sim, também. Mulheres que não aceitavam colocar... Difíceis. Que não aceitavam casar com quem o pai queria. Exato. Virou também um depósito de sub-humanos. Exato. E de um terror em vida. Terror, porque o tratamento, gente, era horrível. O eletrochoque vem para quê? Ele tem uma função? Tem, tem. O eletrochoque, na verdade, ficou esse estigma em cima. Mas ele, em determinadas situações, ele é muito bem empregado. Tem controle. Hoje, tem toda uma equipe que trabalha. Então, o eletrochoque não é o vilão. O problema é usar o eletrochoque... Como tortura. Como uma maneira de controle, de castigo. Como era o choque de insulina, como eram aqueles banhos gelados. Gelados. Então, um dos casos, só para vocês terem ideia, mais icônicos, foi da irmã do John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos. O pai, todo mundo sabe, o patriarca da família, ele era extremamente controlador. Controlava toda a família. Você vai ser o herói, o outro vai ser o presidente. Era ele que comandava tudo ali, com os filhos. Você imagina com as mulheres, naquela época, década de 40, 30, 40, 50. E aí nasceu a Rose. A Rosemary Kennedy. E ela era, digamos, uma moça alegre, festiva. É aquele que eu brinco muito, que eu falo, olha, tem filho que você fala, olha, você não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ele fala, está bom, mamãe. Está bom, papai. Aí você vai falar com o outro filho e ele fala, por quê? Ela era o por quê? Por quê? Não. Por que eu tenho que ficar em casa? Por que eu não posso usar esse vestido colorido? Por que eu não posso rir com os meus amigos? Não, mas você, no clube, viram você sentado no meio de rapazes rindo. A mulher não podia rir. A mulher não pode ter esse comportamento. Imagina, num clube, bebendo alguma coisa com os amigos. Então, ela tinha esse comportamento. E aí ficou. E vai. E leva no médico. E leva nessa forma de controle. Porque a mulher, quando ela chega e contesta, principalmente naquela época, ela tem algum transtorno. Isso não é normal. Ela precisa entrar nos eixos. Então, foi uma via cruz com a Rose. Até que o pai achou que não tinha mais condição de ficar nessa situação. Ela passou por uma lobotomia. Acabou a Rose. O médico aceitou fazer esse tipo de coisa, que, para mim, é um crime. E a técnica, gente, é parecida com aquela das mumificações. Se vocês já viram isso, lá no Egito, como é que eles mumificavam? Eles retiravam os órgãos, que é aquilo que realmente entra em decomposição primeiro. E o cérebro você tem que retirar. Como é que você retira? Os egípcios inseriam uma haste aqui pelo nariz, batiam, quebravam essa base aqui do osso. E o movimento era esse de... Esfarelando. Esfarelando o cérebro e saía pelo nariz. Como que era a lobotomia? A única diferença é que não entrava pelo nariz, entrava pelo canto do olho. É a mesma coisa. A gente saia a haste diretamente nesta região do cérebro. Então, isso é assim. É uma ação criminosa. Não tem terapêutica que justifique isso. E o lobotomizado, Rosângela, ele tem alguma coisa assim? Ele consegue ir ao banheiro sozinho? Ele consegue... Tudo é feito com a ajuda... Sim. Mata a pessoa. Morreu a pessoa. Acabou. É um vegetal. É bem a expressão de um vegetal. Ele está ali, está vivo, mas ele não tem mais a expressão da personalidade. Nada. Então, você fala assim, venha comer. E era decidido pelos pais, antigamente. Sim, também. Muito isso. O Paulo Coelho conta na biografia dele, uma excelente biografia, por sinal, que quando ele fala para o pai dele, eu vou começar amanhã no Globo, eu vou ser jornalista, ele ia começar a ser repórter do Globo, o pai fala, filho meu não é repórter, não é jornalista, tipo, filho meu não é puto, sabe assim? Ele fala, mas eu quero ser jornalista. Ele falou, está bom. Quando ele estava saindo para o Globo, parou uma ambulância. Parou uma ambulância. E levou ele para o Pinel. Ele ficou, que no Rio de Janeiro chama Pinel, ele ficou dois anos, se não me engano, um ano. Ele namorava até a Renata Sorrar, na época. E porque o pai decidiu. Porque o pai decidiu, exatamente. Você vê como é o mecanismo de punição e controle? Os hospitais passaram a ser isso. O Paulo Coelho. E olha, a gente está falando isso antigamente. Nós comentamos um caso aqui, que é estranhíssimo, da filha que botou a mãe. Agora, agora, dois meses. Em duas clínicas psiquiátricas. Como? Quer dizer que eu chego e falo assim, minha mãe está louca, e vai lá, minha mãe não está bem, ela tem que ser internada. Como? Com a pessoa ali? Ah, mas realmente, quando nós chegamos, ela entrou em surto. Elóis, você me vem falar que eu vou para um hospital psiquiátrico. Não, você não vai querer. Eu vou, não vou falar, obrigado, me leva até lá, vou conversar com você. Ela reagiu com as pessoas que foram buscar. Ela falou, o que é isso? Porque é normal. enfermeiro. O que é normal. O que é normal. Você já pensou, e olha, nós estamos falando disso. Então, essa preocupação, eu acho muito válida, Beto. Ela tem uma base. Seria maravilhoso que todos os doentes mentais, todos aqueles que têm transtornos mentais, eles pudessem ter um tratamento dessa forma, digno, humano, multidisciplinar. Então, não é dar medicação. Não basta isso. Você tem que dar medicação, que vai dar aquele equilíbrio químico que precisa. Mas você tem que ter assistente social, você tem que ter fisioterapeuta, você tem que ter psicólogo, que vai justamente trabalhar ali nessa parte, o que você tem, para o indivíduo se conscientizar e descobrir ali os instrumentos para ele controlar o próprio transtorno. Ele tem consciência disso. Então, precisa ter psicólogo, precisa ter assistente social. Qual é o maior problema? Você consegue isso, talvez dentro de uma instituição muito bem preparada, de um hospital em geral particular, essas clínicas todas que a gente conhece aí. Mas e quem dá o suporte para a família? Então, é tudo muito bonito. Olha, o paciente não pode ficar em um hospital psiquiátrico. Ele pode ter um atendimento ambulatorial, que é a proposta. Então, só para a gente situar, o que é isso, gente? Isso vem rolando desde 2001. Você vê que interessante. 2001 tem 22 anos, Beto. Não se falou. Isso aqui é uma proposta de um deputado. Peguei até o nome dele. De 2001, essa proposta? 2001. A lei... Não, após 12 anos. Após 12... 2001. E após 12 anos, esse texto foi aprovado e sancionado como uma lei. Agora virou lei. 10.216 barra 2001. E o Conselho Nacional de Justiça já determinou agora que, a partir de agosto, os manicômios judiciários sejam extintos. Muito bem. Então, a partir de agosto, gente, qualquer paciente... Aqui a gente já está falando de manicômio judiciário. É porque é uma mistura. É uma mistura. Por exemplo, você tem o Hospital Colônia lá de Barbacena, que até gravei lá, que eu gravei lá dentro, em 94. É um horror. Você vê o livro da Daniela Arbex, O Localso Brasileiro, é de uma tristeza, aquele trem, que era o trem dos loucos, que chegava. Então, você tinha esses manicômios onde você não tinha roupa, não tinha comida. Não tinha comida. As pessoas ficavam peladas mesmo. Peladas pelo pátio. Morriam. Tem uma passagem no livro da Daniela Arbex, que me assustou profundamente, que eles botavam as assistentes de cozinha para dar eletrochoque. Mas vamos testar. Vamos aprender. Pegavam as pessoas e colocavam na marca e davam demais morrer. A menos um dava demais morrer. Exatamente. Morreram quase 100 mil pessoas lá. Então, você tem uma coisa, são os hospitais psiquiátricos, que não deveriam aceitar pessoas pela sua condição sexual, pela briga com o pai, pela sua condição financeira. E eram pessoas largadas lá e ninguém mais ouvia a fala delas. Ninguém mais ouvia. A família não queria saber nem nada. Estavam jogadas. Está lá. Não sabiam mais de nada. Passavam a vida e morriam lá. Outra coisa, que essa eu vou fazer uma live com o Carlos do Holocausto Brasileiro, que a gente vai se aprontar nesse horror de como o ser humano foi maltratado. Exato. Sem necessidade de um... Porque o Garoto Interrompido, o filme, eu acho que mostra um bom lugar. Um bom lugar. Põe as pessoas no cotidiano. Você tem afeto. Você tem a Hope Goldberg que faz uma enfermeira que, meu Deus, eu queria ela na minha vida. A diretora que faz terapia. Você tem que convencer aquelas pessoas. Tem todo ali o suporte. Tem uma coisa. É difícil? Outra coisa é estranho no Ninho. Você já viu como é que é. Outra coisa é estranho no Ninho, gente. Então, uma dica para vocês terem... Porque isso não acontecia só no Brasil. Então, um filme excelente, um estranho no Ninho com o Jackson... Com o Jack Nicholson. Aliás, ele é sempre bom. Qualquer filme que você vê com ele. Ele é demais. Então, esse filme é excelente porque, ainda nesses locais, o que proliferava? Pessoas sádicas, Beto. Era mel no azul ali, no sentido negativo. Botava aquelas enfermeiras sádicas. Enfermeiras sádicas, médicos sádicos. Em geral, enfermeiras, porque os médicos olhavam ali de vez em quando. E quem estava no cotidiano eram os enfermeiros ou enfermeiras. acontecia um abuso sexual de monte, gente. Tortura. Era um pessoal sádico porque esse pessoal acaba descobrindo. Opa, é aqui que eu vou me deleitar. Quem vai olhar pelos loucos? Ninguém. Exatamente. E aí ficava aquela pecha dos loucos varridos. Quem são os loucos varridos, gente? Os esquizofrênicos. Porque é aquele caso gravíssimo. A família não quer dar trabalho. Não dá tratamento. Não dá tratamento. Ficavam lá, morriam. Passavam 40, 50 anos. Eu, quando entrei em Barbacena, eles fizeram uma piadinha lá, a equipe, que depois eu briguei com eles. Eu fui na última saída que eu estava saindo com uma três tabelas e o segurança falou, não, você não. Eu falei, como eu não? Ele falou, não, a equipe tinha falado, aprendi ele, a sensação que me deu naquele segundo, qual foi a frase que eu falei? Não, não, não sou louco. Foi clássico o que eu fiz. Foi, mas é. Você vai fazer isso. Agora, o problema é que eu pensei, por um segundo que era sério, eu falei, eu vou enlouquecer. Não, se você não é, você enlouquece. E se você é um esquizofrênico sem tratamento, só piora. É claro. Aí vai para as nuvens. Ou tratamento completamente errado. Gente, porque o que tinha de teste, porque a medicina ainda não sabia, então eram testes e mais testes. Quando alguém chegava com algo novo, tem outro filme maravilhoso que é Tempo de Despertar. Ótimo. Com o Robin Williams e o magnífico Robert De Niro. E é uma história verídica, que ele começa a tratar com... É uma substância, eu não me lembro se é lítio, era um sal que ele, com a enfermeira, começou, ninguém queria, os próprios, não, você vai fazer isso, esse pessoal não tem mais jeito. Era um pessoal que, de repente, perdia o contato com a realidade. Estava super bem, dormia, acordava daquele jeito. ficava em um estado catatônico. Muito interessante, assisto, para quem gosta do assunto. Então, já vai. Um estranho no Ninho, Tempo de Despertar. Gente, maravilhoso. E é a história verídica. E é um trabalho maravilhoso desse médico, que ele era meio diferente, começou a observar, falou, vou fazer. Toda a resistência que ele teve lá dentro, os caras não queriam deixar, ele falou, mas eu estou assumindo. Então, ele teve que provar que ele tinha condição de fazer aquilo. Então, de uma forma muito positiva, começou a observar o comportamento daquelas pessoas que estavam em um estado catatônico, mas não totalmente. Então, ele descobriu que, em determinados momentos, aquelas pessoas interagiam, porque elas ficavam paradas e não interagiam com nada. Então, de repente, um era a bola de beisebol, porque tinha a ver com a vida, quando ele jogava beisebol, então, quando você jogava, ele pegava, em qualquer lugar, uma mulher, por exemplo. O outro era o som, era o piano. E, assim, ele foi descobrindo. Então, tudo isso é história. claro que as pessoas foram discutindo e falaram que não é uma boa coisa. O ideal é que essas pessoas recebam esse tratamento, até de forma ambulatorial, fiquem o mínimo possível dentro de um hospital psiquiátrico e tenham esse acompanhamento ambulatorial junto com a família. Mas muitos não têm família. Aí, Beto, é assim. O papel aceita tudo. Isso eu estou falando de transtorno mental. Não entrei ainda no manicômio judiciário. No crime. No crime. Então, o que acontece? Quem vai dar suporte? Vamos supor agora, você tem um problema, você precisa ser internado. Não, agora não pode mais internar. Você vai ter que ser atendido em uma das CAPs, que são distribuídas pelo país. Ok, essa CAPs tem todos os profissionais. E vai morar onde? Então. E a família? Quem vai dar todo esse suporte para a família? Porque a família precisa ter o suporte, Beto. Não adianta você pegar só o paciente. Porque ele sai dali e ele vai para aquele núcleo familiar. Ele está em um surto. Não é na hora que você sai de um surto. medicamento não funciona na hora. Você tem que ter uns dias. E aí, nesses dias? E com agressividade? Como é que fica? Quem vai cuidar dessa pessoa nesse período? Tem famílias que têm suporte econômico, condição socioeconômica. Então, coloca até enfermeiro para ajudar. Ótimo. E quem não tem? Então, a questão aí é como vai se lidar com isso. Agora, quando a gente passa para o paciente psiquiátrico, que o que é criminoso, a coisa piora. Primeiro, porque nós temos muitos internos. São 32 unidades pelo Brasil de manicômios judiciários. 32. Quantos criminosos estão lá recebendo tratamento e devidamente isolados da sociedade? Eles não têm condição de conviver em sociedade. Como vai ser isso? Para onde vão? E aqueles que vão cometer crimes agora, movidos, são inimputáveis. E aí vamos chegar nisso agora. Então, a partir de agosto, não se interna mais. E quem está internado hoje? Então, quem está internado, qual vai ser o destino? Por exemplo, eu acho impressionante que a gente pode até falar em breve, eu acho que vale a pena, o que fazer com o psicopata serial killer da vida. Sim. O maníaco do parque não está preso no manicômio. Ele vai ser solto, porque ele foi dado como semi-incapaz. Sim. O vampiro de Niterói está no manicômio no Rio de Janeiro. E ele está preso até hoje. Porque ele está no manicômio. Porque ele está no manicômio. Ele vai sair? Ele é pedófilo. Ele é um serial killer pedófilo que mata por desejo. Toma sangue, porque o nome dele é vampiro. Meninos, ele bebe sangue. Ele é canibal e necrófilo. Ele vai receber tratamento no CAPS? Ele vai estar no mesmo ambiente que outros que... Que os esquizofrênicos normal, ou um bipolar, uma pessoa com borderline. O borderline, nem sei se vai. Ele vai ser solto? Então, como a justiça vai lidar com isso? Eu não sei. E se aparecer agora um serial killer? Se o vampiro de Niterói hoje fosse acontecer... Hoje. Ele não... O que está guardado, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, que ainda está em decisão. Agora, a gente sabe que, a partir de agosto, não vai poder mais entrar no manicômio. Se o novo vampiro de Niterói vai estar bem. Então, como vai ser esse controle? Porque esse indivíduo vai continuar matando. Ele pode até parar um período. Ele pode não voltar a cometer isso, mas a probabilidade é que ele volte. O Chico Picadinho. O Chico Picadinho pediu. Me prendam, senão eu mato. Senão eu mato. E ele mostrou que faz isso. E ele está há mais de 40 anos... No manicômio. Como é que essa pessoa volta para a rua? Então. O cara lá que matou a família e foi comprar pão também. Exato. Ele vai ser solto. Quer dizer, nem sei se ele já não foi. Porque eu não achei mais ele. Ou seja, o novo... O rapaz que... O Matheus. O Matheus, o atirador do shopping. Mas murderer. É um assassino em massa, gente. Ele está lá em Salvador. Agora... Seria o que? No hospital. Ele foi transferido, mas ele está. O manicômio judiciário de lá. De lá. O maníaco da Cantareira, que o médico psiquiatra tentou fazer teste de ressocialização de homem que matava criança, ele era solto todo fim de semana e voltava feliz da vida segunda-feira para o manicômio. E matava crianças ao fim de semana. Claro. O médico que tentou fazer isso, ele morreu de infarto em seis meses, eu acho que de culpa. Não, de culpa. De culpa, com certeza. Pelo amor de Deus. Não tem, gente. Isso não tem. Não adianta querer dourar a pílula que não dá, Beto. Não dá. Então, essa é a maior discussão. Agora, eu ouvi, numa entrevista, porque eu ouvi uma parte e outra. Aquele que defende e aquele que fala. Não, gente. Isso não tem condição. Como é que a pá joga essa bomba? Ó, agosto, não vai mais. E aí, como é que vai ficar tudo isso? E aí, eu ouvi do indivíduo que começou, que eu escrevi o nome dele aqui, tá, gente? Só para a gente saber. Pera lá, pera lá que eu vou achar. Eu botei o nome dele aqui. Paulo Delgado. É a lei da reforma psiquiátrica, ou a lei antimanicomial, ou a lei Paulo Delgado. Eu ouvi uma entrevista com ele. Ele falou assim, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, isso não me interessa. Mas eu posso ser a pessoa que está do outro lado. E, se eu ficar louco, alguma coisa assim, eu não quero esse tratamento. Mas você vai matar 25 pessoas? É. Aí, eu estava ouvindo o outro lado. Os deputados que estão discutindo isso falaram, olha, os psiquiatras, a associação de psiquiatria, não foi consultada. A associação dos psicólogos, o sindicato dos psicólogos... A mentira, que mais uma vez no Brasil se faz uma lei sem perguntar para quem entende. E isso, segundo o deputado que estava falando, eles não foram consultados. Não é possível, principalmente, psiquiatras forenses, psicólogos forenses. Essa pessoa, esses profissionais é que você tem que ouvir, Beto. E quem lida lá, diariamente. Eu te falo isso e gosto de falar, porque eu tive... Meu pai não era um criminoso, mas ele era esquizofrênico. Eu sei o que a minha família passou. A sua família amava, seu pai. Não, amava. E nós demos, e ele só ficou... E por isso que ele ficou bom por isso. Agora não é a maioria, né? Mas não é a maioria, Beto, nem condição. É duro. É você fazer rodízio para ficar acordado. Porque meu pai ficava andando de um lado para o outro, tomando a medicação. À noite, eram 24 horas, alguém tinha que ficar. A minha avó, coitadinha, que já foi, que era a sogra dele, ela veio para nos ajudar. Porque meu irmão tinha escola, minha mãe era adolescente. Eu tinha 18 anos, estava na faculdade, tinha acabado de entrar. Já estava no segundo ano. Que até isso foi uma bênção, porque eu pude encaminhar meu pai no tratamento adequado. Ainda bem que você fazia psicologia. Se você fizesse a administração de empresas, você não saberia tão bem. Exatamente. E não ia ter os contatos necessários. Porque meu pai fez um tratamento maravilhoso. A gente não podia pagar, porque ele era o provedor daquela história toda. A vida vira de ponta cabeça, porque não é só o doente que você tem que lidar. São todas as consequências, Beto. Aí você vai vender carro. Aí a minha mãe ficou completamente perdida, não sabia o que fazer. Você ia morar com a mãe, você ia continuar lá. Gente, a vida vira de ponta cabeça. De ponta cabeça. Você precisa ter apoio. Nós nunca recebemos. Não tinha onde ir. Olha, meu pai, como é que fica aqui? A gente precisa discutir esse assunto. A gente não sabe como lidar. E eu ainda estudando isso, na área de psicologia. Então, a vida se transforma quando você tem. É uma incerteza. Eu não tenho a menor dúvida que os hospícios, como a gente chama, as casas de loucos, como eram conhecidos, aquilo não tem que existir. É, não tem. Ela tem que ser um lugar a mais como garota interrompida, com qualidade, com pessoas tecnicamente e emocionalmente preparadas para aquilo. Sim. A Barbacena, o que eu vi em 94 já não devia existir. E quando eu vejo o que foi ainda, até um pouco antes de eu ter ido, é aquilo nojento, é horrível, é destruidor, é desumano, é subhumano, é comida sem gosto, é tudo sem nada. Sem higiene. Sem higiene, sem nada, sem nada. Você só tinha uma roupa, acabou sendo... As pessoas peladas, você não tinha mais. Gente, na década de 80, eles faziam esses documentários, passava direto. Franco da Rocha, Juqueri. Franco da Rocha, Juqueri, lembra? Juqueri. Juqueri é lá de Santana? É na Zona Norte. Eu me lembro que a gente passava na... É Zona Norte. Moraes, acho que foi muito em Franco da Rocha. Teve um perito que foi lá, isso é verdade, que ele até é promotor. Ele estava com uma roupa bege, ele estava com uma roupa igual dos... Dos loucos. É, dos que estavam nos internos. Dos loucos, dos internos. Então, todo mundo saiu, na hora que ele foi sair, o indivíduo não queria deixar ele sair. Ele falou, não, mas eu sou o perito que veio porque esteve lá. Isso foi real. Eu não sou louco. Não, ele ficou apavorado, até explicar, mas o dele foi verdade, não é que o pessoal fez brincadeira. Ele estava vestido exatamente como o pessoal de lá. Ai, que angustia. Ninguém usa, sabe, aquelas roupas listradas na cadeia. Quando eu fui lá, era um azulzinho, tipo aquele... Os dois de Barbacena, é um azulzinho, bem clarinho. Aquelas coisinhas de... Você vai operar, que te coloca. Sim. Aqueles de bunda de fora. Aquele era caque, exatamente. Porque nós atendíamos também casos que aconteciam lá dentro. Homicídio, suicídio. Tem tudo. Tem tudo. Então, gente, não é que nós somos a favor disso. Claro que não tem que existir, mas tem que achar um meio termo. Não, pessoalmente para os criminosos. Especialmente para os criminosos. Então, você vai querer que, no mesmo local que um familiar seu está sendo tratado, esteja ali convivendo com um indivíduo que é um serial killer, gente. É. Pedófilo. Para o deputado, eu diria o seguinte, você não é médico, você não é psicólogo, você não é psiquiatra, mas você pode ser o louco, mas você pode ser a vítima do louco. Exato. Criminoso. Então, aí é que também a gente tem que pensar. Aí é que tem que pensar. Ele não pensou que ele pode ser a vítima. Ou alguém da família dele, né? Ou, se ele tiver criança, do maníquo da cantareira, que gosta de criancinha. Vai que o filho dele passa na frente. Exato. Então, é o do Chico Picadinho. A mulher dele pode ser, a filha, a irmã, a mãe, uma delas pode ser vítima do Chico Picadinho, que já avisou, se você me soltar, eu mato. Exato. Ele já avisou. Ele fez isso já duas vezes, nas duas vezes. Porque ele é uma excelente... Ninguém pode falar, não, olha, ele é um mal, um indivíduo que não se comporta. Não, ele tem um excelente comportamento. Ele é ótimo de se conversar com ele. Só que ele ainda fala, tem outros que não vão falar, Beto. Ele fala, tem outros que não. Antes eu falava, olha, ir para o manicômio é a nossa única prisão perpétua. É. Hoje, então, é melhor que não seja dado iniputável e, pelo menos, vá para a cadeia. Só que você tem um serial killer, um pedrinho matador dentro da cadeia, ele mata as pessoas. Exato. Não, e a situação é delicada. Porque a gente pode ter um indivíduo que estava num surto realmente psicótico e tal, ele não é um serial killer. É diferente. Ele pode ter matado em função desse surto, mas ele não é um serial killer. Ser serial killer já tem outras características. Mas vai estar tudo misturado? Como é que fica isso? Que tipo de tratamento? Essas CAPs, elas estão preparadas para atender? As pessoas que estão lá, os profissionais foram preparados para atender essa área forense? Porque é diferente, Beto. de um psiquiatra que está atendendo as coisas normalmente do que um psiquiatra forense. Isso é uma especialidade. Como é que se trata, dentro de um manicômio judiciário, de um vampiro de Niterói? Ah, é complicado. Na verdade, para mim, ele é um psicopata. Ele não tem remédio para ele. Não tem. Não tem. Mas ali ele está sendo avaliado o tempo todo. Eles vão tentar todas aquelas técnicas que a gente sabe que não resolve, mas ele está lá. Para um psicopata. Agora, para um esquizofrênico, é muito bom. Porque vão ter técnicas, vai ter controle, vai ter terapia em grupo, individual, vai ter atividade. Ele vai poder se expressar de uma outra maneira, artisticamente, especialmente o esquizofrênico. Porque eles têm muita habilidade para tocar piano, um instrumento, para pintar, para esculpir. E eles são muito bons nisso, e são muito inteligentes. Então, existe essa possibilidade. Só que ele matou 20 pessoas. Ou ele levou todo mundo, sei lá, esses visionários que ficam lá. Eu sou o cara ungido, que desci, que vou fazer, mas a gente tem que... Todo mundo vai ter que cometer o suicídio, porque nós vamos nos matar, porque o fim dos tempos está chegando. Jim Jones. É que ele se matou. Em geral, eles se matam, mas nós temos também. Sim. E são pessoas extremamente envolventes. Ele começa lá dentro mesmo. O Cadu, do cartunista Glauco, ele ficou no manicômio durante três anos. Ele saiu, foi para a Goiânia, se envolveu no roubo, entrou na cadeia, e na cadeia conseguiu uma arminha para tentar matar as pessoas, ele morre. É. Ou seja, se você não estiver em um lugar que tenha até o controle do que você tem acesso... Exato. O criminoso, uma vez que o esquizofrênico, ou psicopata, ou o que quer que seja, passou da cancela, não volta mais. Não volta, Beto, não volta. É sempre uma incerteza. Não dá para você botar a mão no fogo. Eu fico impressionada com os laudos criminológicos. Eu vejo assim, nunca mais... Gente, nunca mais. Eu não falo isso nem a meu respeito. Eu não sei. Que circunstância eu vou ter que enfrentar? Eu falo assim, não, eu nunca mataria. Não, eu nunca... Como? E outra, não precisa. A avaliação tem que ser, ele já fez. A partir de agora, você não sabe. É uma incógnita. Ele pode efetivamente voltar a fazer isso. Ele pode parar durante um período. Ele pode não cometer mais nada. Mas é uma incógnita. Você oferecer um laudo e falar que uma pessoa dessa... Olha, o vampiro de Niterói, não, nunca mais ele vai... Realmente, ele já não tem mais esses desejos, essa atração sexual por crianças, meninos, de seis, sete anos, que ele era bem específico. Não, já está completamente resolvido. Ela já entendeu, já sanou. As terapias foram muito efetivas. Ele está tomando medicação. Então, ele não tem mais desejo de canibalismo, necrofilia. E esse, a partir de agosto, tem forma ainda de mudar? Ou já está batido o martelo, o martelo está? Não sei, me parece que sim. E aí está todo mundo... A discussão está grande, Beto. A discussão está grande. Tem vários setores aí, da psiquiatria, da psicologia, se manifestando. Eu sei que o Guido está com sangue nos olhos. Não, não dá. O Guido, eu tenho falado com ele, está nervoso. É um absurdo. Mas qualquer pessoa que trabalhe com isso... Agora, você vai lá e escuta o indivíduo que fez essa lei falar esse tipo de coisa. Não foi ninguém que me falou, não, porque eu estava assistindo. E está na internet. Pegue lá o Paulo, a lei, Paulo Delgado, Paulo Delgado mesmo. Veja ele falar. E aí você vê a discussão. Tem muita gente discutindo isso aí. Gente, não dá. E outra, em agosto, como é que em meses você resolve um negócio que está há anos assim? Então, eles criam e não é a primeira vez. De 2001. É, o negócio já está rolando de 2001. Há 22 anos. Essa alteração. Eu até entendo que essa questão do hospital psiquiátrico, não estamos falando do crime. Sim, que realmente tinha que melhorar. Tem que ter qualidade, mas não significa que ele não tem função. Mas não é que não tenha função. Até o eletrochoque tem função, gente. Ele tem que ser bem aplicado. Não é a moça da limpeza que vai ficar testando para ver. Não é isso. Tem que ter o psiquiatra ali. Tem que ter o médico que aplica. Como é que é o nome quando você fica dormindo para ser operado? Sedado. Tem que estar sedado. Sedado. Tem que ter todo o controle para ver se não dá. Porque imagina o terror que essas pessoas veem o eletro, o negócio chega, te põe um negócio na boca, um pano. Você tem que ter todo um cuidado, saber o momento para aplicar, como aplicar. A quantidade de tempo e de choque. Sim. E outra, profissionais preparados para isso. Não é só isso. Não é só o eletrochoque. Realmente ajuda você a sair daquela crise. O meu pai passou por sessão de eletrochoque. Eu sabia disso. Eu conversei com o psiquiatra. Ele falou, Rosana, nesses dez dias vai acontecer isso, isso, isso. Então, eu estava sabendo. Nos dez dias, eu fui lá. Todos os dias, eu ia lá ver meu pai. Estava agoniada dele estar naquele lugar. Agora, gente, no hospital, o psiquiatra, por mais que você tenha cuidado, essas clínicas psiquiátricas, tipo essa que a mulher internou a mãe, essas também vão deixar de existir? Me parece que sim. Porque você não pode deixar. Você tira o hospital psiquiátrico e deixa a clínica, só um outro nome, onde você pode ficar internado. Porque a questão aí é ficar internado. Porque uma coisa que eu digo é que tem que ter humanidade, decência, profissionalismo, competência, para cuidar. Porque é melhor, olhando, você estar em uma boa clínica, vou pegar a garota interrompida. É um exemplo. Essa mulher é real. A que faz o Nana Rider é um personagem real. Ela só sai e ela só vai porque ela conseguiu... Pessoas que iam olhar e falar assim, vamos cuidar de você. E você vai se cuidar. Você vai dormir, você vai ter cotidiano, você vai acordar, você vai tomar café, você tem horário, você tem rotina, você vai fazer terapia, tem não sei o que lá. Por mais que no começo você não queira, você quer até fugir, e depois ela percebe que aquilo, na verdade, é melhor para ela. Exatamente. E ela tem a qualidade do tratamento. Tem a qualidade. O que não pode ter é o que foi lá em Barbacena, no Hospital Colônia. Aquilo não, Branco da Rocha, essas coisas. Não, porque aí é o que você falou, você tem um monte de sádico trabalhando para maltratar as pessoas. Você não pode deixar o sádico existir. Tem que estar de olho, tem que investigar, tem que cuidar. Agora, negar que existe uma função no hospital psiquiátrico para o bem-estar da pessoa e da sociedade em si. E da sociedade. Porque muitas dessas pessoas, Rosângela, não tem a sorte de ter uma Rosângela como filha, a sua mãe, a sua sogra e tudo mais, a sua avó. Porque você tem aqui uma coisa que muitas das pessoas negam, deixam em um quarto, maltratam. Maltratam, claro. Você é louco, mas não é bobo. Você não rasga dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não. Não tem nada a ver. E existe ainda esse estigma sobre o transtorno mental, sobre a loucura, o louco. Tem muito preconceito. As pessoas não querem entender. Acham que o indivíduo está fazendo aquilo de propósito. Ele faz isso, mas, sabe, fazendo não sei o quê, ele não vai. Ele está fazendo para conseguir algum benefício. Você escuta isso o tempo todo. Hoje em dia. E outra, tem gente que não tem condição. É uma família de poucas posses, onde todo mundo trabalha. Como é que você faz isso? O indivíduo chega 11 horas da noite em casa, 5 horas da manhã ele está saindo para trabalhar. Quem vai ficar com esse paciente durante o dia? E à noite? Exatamente. Quem vai ficar? E que tipo de informação você passa? Até espaços, não é, Rosângela? Quem mora em uma casa com jardim, com isso, com aquilo, seu milionário, Jesus? Exato. Você pode deixar ali o cuidador andando. Que bom quem pode ter. Mas não é a maior parte do país que tem. Então, olha, em casa, virou assim, nós tivemos que tirar tudo que a gente pudesse pensar que ele poderia utilizar para se ferir ou ferir alguém. Assim, é faca, é garfo, tudo escondido, trancado. E se você olhar, tudo ele pode usar. Tudo ele pode usar. Mas a gente foi pegando as coisas mais óbvias. Tudo era escondido. Objetos pesados. Todos. Não podia ter decoração. E aí, sabe o que aconteceu? Não podia ter enfeite. Não, nada. Bibelou. Naquela época, eu usava muito liso. Minha mãe tinha esse bibelôzinho de vidro. A gente escondeu tudo. E trancado. E a gente com a chave. Então, ficava assim, mãe, dá a chave. A chave tinha que estar escondida, porque senão ele pegava. Faca. Faca, garfo, colher, qualquer coisa. Um dia ele entrou no lavabo. A gente só escutou. Eu estava lá. Putz, ele está dentro do banheiro. A gente não pensou, gente. No espelho. O que ia perguntar dos espelhos? No espelho. Ele quebrou o espelho. Ele quebrou. Aí a gente... Papai, estava eu, minha mãe e meu irmão. Nós conseguimos arrombar a porta. Ele estava sapateando em cima daqueles cacos. E um caco desse tamanho. Na mão no pescoço já. Cortando aqui. O que você vai fazer? Se eu vou, ele vai enfiar esse negócio. Então, ele vai enfiar em mim. Você fica assim. Duas mulheres e um garoto. Meu irmão. Aí ficou aquela situação. Existia uma coisa entre a gente, entre o meu pai, assim, estranha. Porque, mesmo nessas crises, ele... Parece que ele entendia, sabe, o que eu estava falando. Ele não era agressivo comigo. O meu irmão já era mais agressivo. Ele não ouvia com a mãe dele e tal. Aí eu fui e falei, para com isso. Dá aqui. Eu já falei um negócio e tirei o negócio. Mas, e se não conseguisse? Não é sempre que acontece isso. Ele tem essa coisa de, de repente, ouvir, dentro daquele surto, ouvir uma pessoa. Isso é dificílimo. Olha a situação que você tem. E ficar as noites. Porque o indivíduo fica. Anda para lá, anda para cá. Anda para lá, anda para cá. Era assim, direto fumando. E tomando a medicação para sair do surto. E, quando ele foi melhorando, ele pegou todas as coisas que meu pai, projetista, lidava com arte e tal. Ele espalhou aquilo pela vizinhança toda. Aquele material todo importado não existia, gente, aqui no Brasil. Aqueles crayons que eu achava maravilhoso aquilo. Aquelas coisas que ele tinha. Eu tive que sair pela rua. Quando eu percebi, fui lá. Olha, sabe o que é meu pai? O senhor tem aí os desenhos? O senhor tem? Ah, está aqui. Ainda bem que todo mundo chegou. Eu falei, achei estranho mesmo o senhor Antônio, porque ele é tão quieto. Agora ele está distribuindo as coisas dele. Porque ele estava saindo do surto. Então, ele ficava mais assim. Queria conversar com o vizinho, andar na rua. Porque ele não era desse jeito. Claro, os crizofrênicos, gente. Aí, aquela coisa introvertida. Eu tinha que sair atrás. Pegava o cachorro, sumiu. Isso quando ele estava melhor. Gente, não tinha celular, não tinha nada. Sorte que ele entrou em uma casa... O bairro onde eu morava é do lado do Morumbi. É uma vila que tem ali. Ele saiu com o cachorro e entrou em uma casa. Aquelas casas que não têm portão nem nada. Acho que estava aberto e ele entrou. E foi interessante, porque o dono da casa conseguiu falar com ele e responder. Eu sou o Antônio e tal. E deu o telefone de casa. Só tinha o telefone fixo. Aí eu recebi um telefone. E a gente, assim, onde está o pai? Onde que ele está? Ele saiu simplesmente e foi. Onde que eu ia achar? Não tinha nada. Tocou o telefone. Olha, aí é da residência do senhor Antônio Henrique. Falei, é. Então, ele está aqui na minha casa. Eu falei, está na casa do senhor? Ele falou, como? Ele falou, ele está dentro da minha piscina, ele e o cachorro. Desculpa. Não, mas é isso. Ele entrou e foi para a piscina junto com o cachorro. E o cachorro nadando lá e ele também. Eu cheguei lá, estavam os dois dentro da piscina. Você é de filha, amigo? Ele falou, não, aquele senhor foi excelente. Porque ele podia ter matado. Eu falei, o senhor é esse homem entrando aqui? O que é essa pessoa? Um casarão lá no Morumbi. Eu cheguei e falei, olha, mil desculpas. Eu falei, eu percebi que ele deve ter alguma alteração, mas foi ótimo. A gente ficou conversando aqui. Ele entrou, não falou nada, passou pela sala da casa do homem, entrou pela casa com o cachorro. Mas ele podia ter levado um tiro. Poderia, poderia, entendeu? É que ele estava, gente, ele estava na fase já da medicação melhorando. Então, você imagina antes. Aquilo foi, eu ri muito, porque até o homem deu risada. Eu falei, olha, você me desculpa. Pelo amor de Deus, sabe? E ele conhecia seu pai? Não. O seu pai deu o telefone? Deu porque ele começou a conversar. Ele viu que, falou, é estranho. Ele não é um andarilho. Nem tinha isso naquela época. Era muito difícil você ter um morador de um. Não tinha aspecto com um cachorro, um beagle, passeando. E o cachorro, e ele entrou na água e estava lá na boa, na piscina, de roupa e tudo. E ele, nossa, que legal. Eu falei, pai. Ai, você fica em angústia. Aí, eu falei, vamos embora. Você já aproveitou. Olha, você entra na casa do senhor. Eu não me lembro mais o nome dele. Falei, olha, você entra aqui na casa do senhor. Ele foi muito gentil. Você poderia ter sido uma situação. Isso não se faz, não é, pai? Ele é, sei lá, eu achei que estava tão bom aqui. Essa casa é tão bonita. Eu entrei. Maravilhoso. Então, veja cada situação, Beto. Isso foi tudo bem. A gente deu risada lá. Isso porque ele não é um maníaco que quer matar três, quatro pessoas. Exato. E se um indivíduo, como o outro lá, que estava com a missão de matar dez crianças, ele pula, não é? Porque a creche, aquela creche. Foi a primeira que ele encontrou. Ou como um atirador do shopping que pode entrar na casa e matar as pessoas. Exatamente. E, olha, meu pai não tem histórico de agressão ou de crime. Mas nós temos, infelizmente, pessoas com transtorno mental que partem. Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Olha, eu não sei. Não tenho esse conhecimento jurídico para saber se nesse momento... Não digo ainda mandar alguma coisa. Eu acho que tem que haver alguma coisa assim, Beto. Eu estou vendo, pelo que eu estava vendo na internet, as pessoas estão se mobilizando para reverter isso. Para, pelo menos, verificar se essas CAPs... Porque você imagina, o indivíduo que trabalha na CAPs, gente, é um centro de atendimento psicossocial. Deve ter assistente social, psiquiatra e psicólogo, necessariamente. Mas não é uma certeza. Porque isso do governo daqui a pouco... Ah, não, sabe o que é? O psiquiatra saiu. Olha, o psicólogo não vem. Ah, hoje o assistente social não está. Você sabe como é isso. Elas estão bem estruturadas? Elas têm local adequado para atender tanto o indivíduo que, sei lá, está no surto, ou como o indivíduo que cometeu um crime desse, um serial killer psicótico, tem condição? Então, esses profissionais estão preparados, porque não basta você ser psiquiatra ou psicólogo. Você tem que ter conhecimento da área forense. Tem muito a ver com direito e tal. Dependendo de como você elabora, você tem que saber o resultado que vai dar. Então, não é só assim, ah, eu sei muito bem psicopatologia. Não é isso. Você tem que ter conhecimento básico de direito. Quando você vai estudar psicologia forense, psiquiatria forense, você tem que estudar direito. Matérias de direito. Não é estudar o curso todo, mas você tem que saber. Porque o que você está fazendo vai impactar diretamente numa decisão judicial. Então, você tem que saber. É como o perito. Eu não conheço direito, você tem que saber. Se eu falo que o furto é qualificado, é diferente de um furto simples. Impacta diretamente na decisão do promotor. Aí eu falo assim, olha, isso aqui é um furto qualificado. Aqui estão as qualificadoras. O cara vai pegar uma pena maior do que um furto simples. Entendeu? Então, olha só, eu penso o seguinte, que isso veio de uma forma atropelada. Eu não sei, e esse prazo de agosto, gente, agosto está aí. A gente vive com isso faz quanto tempo? Cem anos, mais ou menos, ou mais. Como é que você... Tudo bem, essas CAPs são mais recentes. Agora, tudo isso precisa ser estudado na prática. Com certeza. Precisa ter gente que vá lá e fale, bom, eu vou avaliar aqui... E gente com qualidade técnica para falar. Não dá. Exato, não dá para você ficar falando... Não dá para um político decidir algo tão... Fica aqui, se esse senhor, se esse... Ele ainda é deputado, não sei. Se ele quiser explicar, eu ouço. Só vou fazer perguntas. Só não me venha com esse tipo de argumentação. Estou pensando se um dia eu for ser louco. Então, aí é uma outra história. É uma outra enfermaria. Porque agora a gente é muito específico, viu? O Conselho Nacional de Justiça disse o seguinte, que o fim, a partir... Ele determina o fim dos manicômios judiciários. Essa é a lei. A partir de agosto. Fechamento gradual de manicômios e hospícios do país, especialmente os judiciários. Então, é tudo. Qualquer hospital psiquiátrico, inclusive, especialmente ainda, especialmente os judiciários. Os criminosos mais rápidos em uma rua. A partir de agosto, não podem mais receber internos. E devem elaborar plano terapêutico individual. Aonde? Como? Com quem? E, enquanto... Tudo bem. Todo dia o indivíduo tem que estar lá. Quem vai controlar isso? É um serial killer, que já está matando porque, por exemplo, ele acha que as pessoas todas que cometem os sete pecados capitais devem morrer. Estou falando de um filme, que é o Seven. Maravilhoso. Maravilhoso. Outra dica aí. Tá bom. Como? Que você vai controlar isso. Olha, amanhã o senhor tem que estar aqui na terapia ou para tomar medicação. O senhor vai tomar medicação em casa? Eu já comentei várias vezes. O pior paciente que tem é o psiquiátrico. Porque ele acha que ele não tem nada. O que a gente encontra de medicação jogada, escondida, dentro de um hospital psiquiátrico, que todo mundo sabe que acontece isso. Pois tem indivíduo que esconde, você vai achar atrás da cama, embaixo do colchão, no canto da parede, atrás do rodapé, você encontra medicação. Quem vai controlar isso? Quem vai controlar em casa? E se esse indivíduo não tem para onde ir? Como vai ser? Ele vai ficar na rua? Você imagina? Não seria o killer? Na rua? O maníaco da cantareira mostrou o que ele fazia aos fins de semana, quando todo mundo achava que ele estava em casa. Ele estava em casa. Ele estava. Ele estava. Só que ele matava no quintal, praticamente na casa dele. Exatamente. Mas alguma coisa desse tema? Por enquanto, vamos ver como essa coisa vai se desenvolver. E aí, se realmente começar uma manifestação da população, alguém tem que... Eu não sei se nesse ponto vai ser possível. Porque realmente foi uma bomba isso. Eu, particularmente, nem conhecia que isso estava correndo. Nada que não possa voltar atrás. O que é isso? A gente só não volta atrás da morte. Exatamente. Então, acho que aí precisa realmente uma mobilização, tanto lá da casa legislativa, lá federal, como da população. E eu nem estou discutindo a internação de pessoas que não são criminosas. Eu acho que é outra história. É outra história. O que eu estou aqui é preocupada com os criminosos. O que vão fazer conosco depois. É. Bom, exatamente. Minha amiga, é sempre um prazer estar com você. E se você aí não sabe quem foi membro... Quem foi membro, não. Quem é membro, pode assistir a essa nossa gravação. Está aqui. Esse vídeo vai ficar sempre disponível para mim, para ver como é que foi a gravação. E, se você não é membro, você está assistindo agora, que eu coloquei no ar. Você vai assistir também. Já editado, com abertura e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. se querem ver aí o que você acha dessa ideia, dessa lei. Exato, gente. Eu tenho a minha opinião, mas não quero que eu seja a sua. A sua é a mais importante que a minha. Exato. A da Rosângela, eu queria também saber. Muito obrigado, Rosângela. É um prazer estarmos juntos sempre. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marquem nas suas mídias sociais. Nos marquem nas suas mídias sociais para a gente construir esse canal. Espero que vocês tenham chegado até o fim. Muito obrigado. É isso aí. E até a próxima. Obrigada.